Então pessoal, se você não recuperou sua conta do Instagram, nesse tutorial você não vai precisar nem de e-mail nem de número de telefone para você recuperar. A gente vai entrar diretamente no site oficial do Facebook, onde ele deixa um termo que você assina e você recupera toda a sua conta. Então peço a vocês aí que deixem o like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos para ajudar eles aí e é isso. Então galera, é isso, bora para o vídeo. Então pessoal, se você não recuperou, vou deixar aí na descrição um termo oficial do Facebook para você recuperar sua conta do Instagram. Você vai mandar para eles o que aconteceu. Então você não vai precisar nem de e-mail nem de número de telefone. Vou mostrar para vocês como funciona. Vou mostrar agora. Vamos lá. Então galera, vou mostrar para vocês aí o termo. Então vamos lá. Então pessoal, você tentou aí recuperar por número de telefone, mas você não tem mais esse número de telefone. Tentou aí mandar recuperação pelo e-mail e não tem mais o e-mail que você cadastrou. Então esse termo aqui do Facebook aí do site oficial do Facebook vai ajudar vocês aí a recuperar sua conta. Logo em cima aqui no termo você vai colocar aí o seu nome completo para eles identificarem aí você, seu e-mail, o seu nome de usuários no Instagram e embaixo seu nome de telefone. E aqui informe o que você está enfrentando, você vai dar uma descrição aí o que está acontecendo com sua conta aí do Instagram. E aí você vai enviar para eles aí, eles vão ter um tempo aí para analisar e vai solicitar aí um e-mail para vocês falando o que aconteceu e se tem como você recuperar sua conta. Então é isso que eu vim mostrar para vocês, espero ter ajudado aí a recuperar sua conta. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo e esse comentário.